Chegou a hora de conhecermos quem fecha aí a turma de julho. Vamos saber quem fecha a galera de julho que vai participar no dia 10 de agosto da gincana que vai, é a segunda fase, para ir para a grande final no mês de outubro. Pode colocar o computador para processar, querido diretor. Opa, já temos Josilene Brito do posto Paratini Key. A Aparecida Lúcia, Luísa Vieira Ferreira, o Espaço VIP. Luciano Baltazar, Rede de Pós Sete Mares. Beatriz Bernardo, Sete Farma. Neide Mendes, Chocoplaste. Rosilda Ferreira Manuel, Instituto de Visão Solidária. E a Cláudia Miranda Munhoz, DNS Fibra. Leonardo Noia, da Casa das Cores. Oi, já pensou a besteira. Né, Isabel? Seu Jefferson. Olha a Isabel aqui. Dona Débora. A Bruna Rossi, Quitutes da Tene. A Daiane Lima Ferraz, Megatec. A Cláudia, da Casa de Ração Celeiros MS. A Fernanda Barbosa Ferrari, Lotiamento OT. O Renan Gilberto da Silva Carvalho, Sucopraste. Sucoprates. Talita Faria, Vidro Box. E a Vanira Graciotti, do Demuner, Demuner, Graciotti Demuner, Colégio Êxitos. A Vivian Tune Silveira, Pet Shop Cat Dog. Claudemir Procópio, Comercial Mariano. Anderson Machado Martins dos Santos. Eita, pareceu mesmo parente, né? Ó, nome do estoque material de construção. Marcelo Oliveira de Queiroz, Teras Concórdia. Reginaldo Evangelista Oliveira da Cruz, Depós de Gás Avenida. Lucas Sena dos Santos, Açaí Superfruta. A Geru Vieira Cerrado Júliors, Top Car. E o Rômulo Ferreira Alexandre de Cássia e Pache. Tá aí.